Bom, vamos para a prática. Ares, como estará essa semana? Bom, apesar do Fefito pedir para mentir... Não vai ter jeito, viu Fefito? Não tem jeito, porque essa é uma lua para mostrar a realidade. E no caso dos arianos, eles estão vivendo mudanças importantes. Então é uma semana boa para fazer aquela faxina, separar o joio do trigo, eliminar de uma vez por todas. Então não resolveu até agora, essa lua vem para mostrar que precisa resolver. Então ela é uma boa lua para mudanças, desde que sejam mudanças planejadas. Não na loucura, né? Não, tem que segurar um pouquinho aquela onda ariana, que eles gostam de fazer tudo, né? Atropelado, às vezes não mede as consequências. E aí eles também estão tendo que lidar com as consequências daquelas atitudes que eles tiveram no passado. Mas quer dizer, vai levantar o tapete, pegar tudo que você jogou lá embaixo, vai ter que organizar agora? Tem que olhar, falar assim, agora o que eu faço com isso? É mais fácil já pegar, sugerir antes que está pequena, né? Aí os arianos quando eles querem, eles sabem ser práticos. Então assim, é uma semana mesmo para ser prático e olhar, falar assim, então isso não serve mais? Então vamos resolver de uma vez por todas. Isso eu quero, eu gosto. Então vamos cuidar melhor daquilo que gosta, de quem gosta também, né? Incluir mais a outra pessoa que faz parte da sua vida. Enfim, deixar a coisa em ordem mesmo. Ah, mas não é tão tensa. É tenso pelo lado que eles querem fazer tudo de uma forma atropelada. E a semana pede mais estratégia, mais planejamento, tranquilidade, paciência, né? O regente deles ainda está em touro, que é aquele signo que pede um passo de cada vez. Então eu acho que é mais nesse sentido que é um pouco tensa. E porque eles estão tendo que lidar com os resultados das coisas, das inconsequências do passado. Boa sorte para você, Diários, essa semana, viu? Agora quem é de touro? Bom, eles continuam no mês de aniversário, né? Então é sempre a oportunidade de começar um ano novo, sempre a possibilidade de plantar aquilo que você quer ter de bom. Mas essa lua vai pegar muito as relações. Então tem que avaliar, então tudo bem, então começando um ano novo, com quem eu quero começar? Que eu quero levar para a continuidade da minha vida. Exatamente. Então isso vai iluminar as relações. Quando a gente fala em relações, eu sempre lembro que não é só o namoro, o casamento, né? São as relações em geral. Porque depois as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho namorado e como que fica isso, né? Então pensar como que, quem está do seu lado, quem realmente eles podem contar ou não. Enfim, fazer uma faxina também nesse sentido. Tem que também usar essa coisa que eu falei para o Ares. Então tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, mas ao mesmo tempo não pode deixar passar oportunidade. Os taurinos normalmente são muito acomodados. E essa é uma lua cheia, eu até postei isso, é uma lua cheia que vai tirar a gente da zona de conforto. Aquele quentinho gostoso, você vai ter que pular fora. Tem que pular. E o touro gosta assim de ter certeza, ah, então se eu der um passo para onde eu vou, o que vai acontecer? Talvez não dê para saber exatamente para onde você vai. Vai ter que arriscar. Mas tem que dar um passo, pelo menos seja um passinho na direção do que eles querem. Boa semana para você de touro, viu? Já geminianos? Os geminianos podem estar com uma sensação de cansaço, porque é uma semana que pode parecer que as coisas estão caminhando um pouco mais lentas, um pouco mais devagar, tudo um pouco mais difícil. Então se os geminianos tentarem fazer as mil coisas que eles gostam de fazer ao mesmo tempo, vai pegar no corpo físico, vai trazer essa sensação de cansaço, vai interferir na saúde. Então tem que ter uma organização de rotina, é aí que essa lua cheia pega para os geminianos, então organizar melhor a rotina, dividir melhor o tempo. Porque os gêmeos às vezes tem mania assim, fica lá, então ela fica enrolando, tudo de repente, cinco minutos finais, quer fazer as dez coisas ao mesmo tempo. Não vai dar conta, então já tem que planejar bem a semana para não chegar sexta, sábado, na hora que poderia descansar, vão estar acabados e não vão aproveitar o fim de semana. Boa semana para você de gêmeos. Quem é de câncer, como estará? Bom, as emoções afloram a pele. Então se os cancerianos já são muito emotivos, são dramáticos, então essa semana tem que tomar cuidado com o drama. Ficou magoado? Para, põe o pé no chão, vê se precisa mesmo. Analisa mesmo, né? Analisar, porque os cancerianos sentem muito essas influências da lua, né? Então na lua cheia, já via de regra, os cancerianos ficam mais emotivos e dessa vez um pouco mais. Então cuidado mesmo com os excessos, com os exageros, que a gente não consegue resolver nada quando as emoções fogem do controle. É o momento deles buscarem também um pouco mais de independência. Então assim como o touro, que também eles são seguindo muito acomodados, então tem que sair um pouquinho da zona de conforto. E aí se perguntar o que eles gostam, o que eles querem fazer. Eles ficam muito nessa dependência de agradar, de cuidar da família principalmente, né? Semana de dia das mães, então também pode ter como que eu vou fazer a melhor forma possível para reunir a família. Então tentar pensar, se perguntar o que eles querem, o que eles preferem. Isso vai ser importante, vai trazer crescimento para eles. Que bom! Boa semana para você de câncer, viu? Leoninos... Tem que diminuir um pouquinho a euforia, eles vão estar extremamente animados. Os signos de fogo tem que baixar um pouquinho a bola essa semana. E no caso dos leoninos, eles estão muito empolgados, né? Uma sensação de poder conquistar o mundo. Porque tem de fato muitas oportunidades. É uma semana bem bacana em termos profissionais. Pode até ter alguma novidade interessante. Mas tem que pensar que tem que, assim, organizar a vida pessoal, a família, antes de querer conquistar o mundo. Então esses assuntos de família são de fato os que estão chamando mais atenção. Então cuidar da casa. Então tem alguma coisa ali para arrumar, algum vazamento. Você está enrolando com isso, até porque na lua cheia, aquilo que está para dar problema, dá, né? Então às vezes não é nem o que a pessoa quer, né? Então assim, aquilo lá, um dia eu preciso arrumar isso, né? Aí quebra de vez, você precisa cuidar daqui. Vai ter essa semana. Então já aproveita para fazer uma geral na casa. E também nos assuntos familiares. Então se tem alguma pendência com alguém da família, essa é a semana para resolver. Boa semana para você de leão. E virginianos? Bom, os virginianos também estão um pouco mais cansados. É o mesmo caso dos geminianos. Então podem se sentir um pouco mais desanimados. Aquela tendência que eles têm, é ter muitos perfeccionistas. E aí ele fica batendo. Eu falo que eles ficam ali insistindo. Enquanto não resolve aquela coisa, eles não conseguem dar um passo além. Então tem que relaxar um pouco, porque se ficar, vai perder tempo. Vai perder oportunidades. Então sejam menos exigentes. Ao mesmo tempo, isso não significa abandonar ou desistir do seu projeto. Então também é importante deixar claro. Porque eles têm um lado meio extremo, né? Então se não dá para fazer isso da melhor maneira possível, eu não quero mais. Mas é meio pirraça, né? Pois é. E é também um pouco de insegurança. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Seria uma semana legal para conversar com alguém diferente, que deu marejada. Sair para bater papo com os amigos, por exemplo. Tudo que ajude a deixar um pouco mais leve. Que bom. Boa semana para você de virgem. Como estarão os virginianos? Os virginianos não podem ficar em cima do muro. É uma semana de decisões, de decisões importantes. Então assim, para isso, usar tudo aquilo que eles estão aprendendo nos últimos meses, que é o que eles gostam, o que eles querem, e é decidir baseado nos próprios valores. Não importa muito a opinião dos outros. Acho que isso é o mais importante. E para o libriano isso não é tão fácil assim, né? Não, é muito difícil, né? Eu sempre brinco que desse que librianos são decididos sim, mas eles querem agradar todo mundo. É difícil, né? Eles querem ser justos. Eu acho que muito da indecisão também tem a ver com esse medo de cometer alguma injustiça. Mas chega uma hora que tem que decidir. E é uma semana muito importante para os assuntos materiais. Então é uma boa semana para começar a fazer uma planilha, para tentar se organizar melhor financeiramente também, pensando médio e longo prazo. Que bom! Boa semana para você de Libra, viu? Já quem é escorpião? Uma semana extremamente intensa, né? A lua está cheia em escorpião. Oh, meu Deus! Então assim, vem tudo. Então também, tudo que eles estão sentindo, tudo que eles querem. E escorpião nunca sente mais ou menos, né? Eu falo que não existe. Você não ouve um escorpiano falar, ah, eu fui lá e gostei mais ou menos daquela pessoa, daquele assunto. Ou gostou ou não gostou? Não tem meio termo. Então isso tudo vai vir à tona. Então também está transbordando nesse sentido. E aí é bom para aproveitar também para olhar um pouco para o próprio umbigo. Então é uma semana péssima para tentar forçar a barra ou impor a sua opinião. Então é mostrar com atitude. Você quer que o outro mude? Então o que você precisa mudar e tomar atitude nesse sentido. Que bom! Boa semana, professor de escorpião. Sagitarianos... Eles também têm que baixar um pouco a bola. É uma semana que as conversas podem ser muito difíceis. Então tentar não forçar nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de decisão que envolva o outro. Então tentar negociar, ser mais diplomático. E é uma semana muito mais para cuidar da rotina, daqueles assuntos que normalmente eles acham chato, que eles não querem lidar com aquilo, mas realmente precisa. E eles que estão lá no quartinho escuro essa semana. Então é uma semana de mais introspecção, de reflexão. Não sai por aí confiando em todo mundo. E aquela super empolgação, que eles sempre acham que tudo vai dar certo. Ter o pé no chão para não dar um passo precipitado e colocar tudo a perder. Paciência, né? É, porque lembrar que é uma semana, a gente está falando de uma lua cheia em escorpião. Então tem que ter mais estratégia. Você tem que saber onde você quer chegar. Não dá para você sair por aí, atirando para todos os lados e sendo muito impulsivo. Boa semana para você do Sagitário, viu? Capricornianos... Bom, eles precisam um pouco mais de diversão. Eu acho que isso vem muito mais através dos amigos, através dos contatos. Então é uma semana muito mais... O lado social é bom, é bacana. Então encontrar pessoas, conversar, pensar no futuro, pensar junto. Eles sozinhos, talvez eles fiquem um pouco mais restritos nesse sentido. E lembrar que a diversão é sim importante. Então não ficar ali só mergulhado, focado no trabalho, na responsabilidade. É uma semana que eles precisam de mais leveza. Até porque, no caso deles, eles vão perceber muito também o peso da responsabilidade. Apesar que para o capricorniano isso não é uma dificuldade, né? Não é. Só que o problema é que às vezes passa do limite. Então essa semana talvez eles precisam delegar. Porque também pode pegar no corpo físico, pode trazer cansaço, ficar doente. A gente não dá. Ninguém dá conta de tudo sozinha, né? Não dá para querer abraçar o mundo com as mãos, né? Boa semana para você de Capricórnio. Capricornianos estarão como essa semana? Eu aconselho já o contrário. Evitar um pouco esse oba-oba, vida social. Tem que focar nas coisas que interessam. A parte profissional está super aberta, muitas oportunidades. Tem uma ideia de mais popularidade. Então tem mais visibilidade também. Então tentar mostrar aquilo que você tem de melhor. Trabalhar mesmo, se dedicar tanto o que é para resultado imediato, como pensar no médio e longo prazo. Então tentar evitar essas distrações. Então assim, receber um convite, ver se aquilo realmente vale a pena. Se não é melhor adiar. Deixa esse compromisso para a semana que vem e foca no que interessa essa semana. E às vezes a gente se dispersa um pouquinho, né? É, porque os aquarianos... Na festividade, esquece de focar naquilo que vai te fazer uma mudança. Porque gosta dos amigos, gosta de conversar, né? E tudo é interessante para os aquarianos, né? Isso é meio parecido com os gêmeos, com os geminianos, né? Parece que tudo é interessante, você quer conversar com todo mundo. E essa semana precisa ter um pouco mais de foco mesmo. Foco no trabalho. Principalmente. Boa semana para você de aquário. E piscianos, encerrando? Bom, eles também precisam ter algum tipo de mudança nessa vida profissional. Isso vem se arrastando já uns meses para cá. Essa é uma semana que tem abertura, sim. Mas, assim, depende da atitude deles. Então seria uma boa semana para pensar em... Então quer melhorar o currículo? Então é através de um curso? O que eles podem fazer nesse sentido? Os cursos estão especialmente favoráveis. Não precisa fazer um curso essa semana, mas planejar, pesquisar, pensar no que poder fazer. Se movimentar nesse sentido. Ou uma viagem que de repente pode melhorar. Ou vai ter uma viagem lá na frente, vai fazer um curso de inglês, enfim. Eu acho que essa parte dos estudos, do conhecimento é o que tem de maior abertura para eles. Boa semana para você de peixes, viu? Deixa eu lembrar você que o trabalho da Titi Vidal não é só de astrologia, não. Ela também é taróloga e radiestesista. Quer conhecer um pouco mais do trabalho? Pode acessar o site. TitiVidal.com.br TitiVidal.com.br Tem mapa astral, você entra lá no site. Está tudo bem explicadinho. Dá para você fazer o seu, dos seus filhos, da empresa. Entra lá que você vai ver. Isso aí. Facebook e Titi Vidal. É verdade. Instagram é astróloga Titi Vidal. Astróloga Titi Vidal. Beijo, beijo. Beijo na Luísa, viu? Docinho.